Boa noite, meu povo. Mais uma tiragem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Aninha da Paraíba. Gratidão a você que dá teus likes no meu canal. Gratidão a você que deixa teus comentários. Gratidão a você que dá teus indicações. Um cheiro no oi pra bruxa mais amada do Brasil. Um cheiro no oi pra Velda. Tudo bom, minhas amigas? Deus abençoe paz e luz em vocês. Muita direção espiritual pra algum de vocês. Cada um de vocês que liga. Ele está sofrendo por mim. Quem responde as cartas é a minha, o Mestre Adonaria Sete Facultados. Ele está sofrendo por mim. Hora de se concentrar. Sete corpos numa tumba, sete facas na sua mão, todas manchadas de sangue, pela dor da traição. Eram sete suas vidas, eram sete seus amores. Sete vezes fui traída, porque não te mandavam flores. Hoje vivi nas encruzas, com bojilha coroada. Não esqueça do teu nome, ela é sete facadas. Não esqueça do teu nome, ela é sete facadas. Aê, minha Mestra. Tiragem número 1, diamante furta-cor. Tiragem número 2, diamante vermelho. Tiragem número 3, diamante azul. Ele está sofrendo por mim. Vamos escolher? Se você não conseguir me acompanhar, gente, é só pausar o vídeo, tá? Ele está sofrendo por mim. Olhe bem. Eu vejo que... Eu vejo excesso de infantilidade em achar que poderia dar um rumo na vida dele. E encontrar alguém melhor do que você e superar as crises que ele teve na vida dele. Certo? Eu vejo aqui ele criando barreiras e dificuldades pra ele se aproximar de você. Eu vejo aqui uma pessoa dando rumo na vida dela e refazendo a vida dela. Ele está sofrendo pela minha pessoa? A resposta aqui é bem clara. Não. Ele não está sofrendo por você. Ele está refazendo a vida dele. Ele está envolvido com outro relacionamento. Eu vejo ele procurando resolver a vida dele financeiramente. Que financeiramente e profissionalmente ele está passando por umas turbulências. Mas eu vejo que ele vai superar essas turbulências que ele está passando. Entendeu? Então eu vejo ele deixando o relacionamento outrora pra trás. E refazendo a vida dele. Essa pessoa está sofrendo por mim? Não. Ele não está sofrendo por você. Certo? Ele está procurando resolver a vida dele. Cuidar da vida dele. Simples assim. A resposta aqui é não. Ele não está sofrendo por você. Aqui ele só está preocupado com ele mesmo. Compatilagem número 2 de amante vermelho. Ele está sofrendo por mim? Olha. Aqui eu vejo bem claro. Essa pessoa deu um tiro no pé dele. Eu vejo que essa pessoa além de dar um tiro no próprio pé dele. Isso gente é uma maneira de falar. Pelo amor de Deus. Não atirou nele mesmo não. Eu vejo que ele é uma pessoa muito orgulhosa e não quer admitir os erros desse relacionamento. Se ele está sofrendo por você, olha, apesar dele ter dado continuidade à vida dele, eu vejo até que ele se expõe com outra pessoa. Para muitos, mas eu vejo aqui essa pessoa arrependida de ter deixado você para trás. Essa pessoa está sofrendo por você sim, porque essa pessoa tem sentimentos por você. Ele tomou uma decisão errónea na vida dele. E a vida dessa pessoa aqui, longe de você, é só de água abaixo. Essa pessoa aqui vai se arrepender e já está arrependida, só que não sabe como pegar a vida dele de volta. Eu vejo que ele quer se reconciliar com você, quer cruzar os seus caminhos de novo. Eu tomo orgulho dele aqui em admitir que errou, porque ele joga a culpa para cima de tudo. Porque quem errou foi tu, não foi ele. Certo? Quem é... A pessoa complicada, ele acha que você é uma pessoa complicada e difícil de lidar. Mas, na realidade, a pessoa complicada é ele. Só que ele não quer admitir que errou. Essa pessoa está sofrendo por você, eu vejo que sim. E não vai demorar muito, não, viu? Porque essa pessoa vai voltar para você. Porque longe de você, a vida dele não vai para frente, não. A vida dele para. E eu vejo ele querendo a reconciliação com você, querendo refazer a vida dele com você. E aquelas pessoas, aquilo que estava prejudicando o relacionamento de vocês, vai sair. Vai ser o fim daquele mal que estava atrapalhando a vida de vocês dois. E aqui eu vejo transformação, eu vejo nascimento de relacionamento de novo. Eu vejo estabilidade de novo com essa pessoa. Essa pessoa está sofrendo pela minha pessoa? Está. Agora, é uma pessoa complexa, né? É uma pessoa difícil de lidar. Acha que os problemas e os erros que acontecem não é culpa dele. A culpa é dos outros, a culpa é tua. Não entender dele. Mas isso aqui é só questão de tempo e paciência. Que essa pessoa, arrependido, já está sofrendo também. Já reconheceu que fez besteira. Só não está sabendo como é que consegue besteira. Falou? Tirar o número que eu dei agora. Ele está sofrendo por mim? É complicado. Eu vejo que muitos aqui estão nem se comunicando. Eu vejo aqui um travamento, um trancamento. Quem perdeu esse relacionamento aqui, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui tem magia separando vocês dois. Essa pessoa está sofrendo por mim? Está sim, muito. Essa pessoa aqui está perdida sem você. Mas ele não consegue chegar até você. Eu vejo magia afastando vocês dois. Eu vejo perda nesse relacionamento. Eu vejo magia tirando teu companheiro de você. Se ele está sofrendo por alguém do passado, eu vejo que sim e muito. Aqui eu vejo muito sofrimento, sim. Ele pensa em você e muito. Ele sente saudade, sente a falta. Aqui eu vejo pessoas olhando. Eu vejo que ele olha alguma coisa tua. Ele observa alguma coisa tua e fica triste. Esse relacionamento era para ter dado continuidade. Mas ele não sabe porque está longe de você. Ele não sabe o porquê está afastado de você. Ele não sabe porque não consegue ficar com você. Ele não sabe explicar porque está com outra pessoa que não tem sentimento verdadeiro pela outra pessoa. Essa pessoa, quando vai ter relações sexuais com a outra, está pensando em você. Porque quando ele não pensa em você, o bicho cai. Essa pessoa sente muito a tua falta. E está sofrendo muito. Só que está sofrendo calado. Ele acha que perdeu você. Que perdeu o grande amor da vida dele. Aqui eu vejo o trancamento de Exu. Nesse relacionamento aqui eu vejo muita magia negra também. Aqui eu vejo bem claro que esse relacionamento aqui ele não perdeu interesse em você. Aqui ele ainda tem interesse. Só que a magia está fazendo ele se afastar. É como se ele perdeu. Ele demonstra uma coisa para você. Ele demonstra uma frieza. Ele não demonstra que está sentindo tua falta. Ele não demonstra saudade. Ele não demonstra cacete nenhum. Ele não está demonstrando para o teu lado. Ele está calado. Mas ele sentou a falta. E fica feliz quando te vê de longe. Mas ele não demonstra. Ele é frio. Ele acha que perdeu você de vez. Você foi e é o grande amor da vida dessa pessoa. que pena que ele veio descobrir depois que perdeu você. Ele está em outro relacionamento. Não sabe como se sair desse outro relacionamento. Ele está lá. Não sente vontade de ficar lá. Sente vontade de voltar para você. A cabeça dessa pessoa está 100% perturbada. E aqui é macunga. Trancamento de Exu que está na cabeça dessa pessoa. procura resolver o teu problema espiritual disso. Tirar os números e ter respondido. Essa pessoa que está sofrendo e está muito. Essa pessoa que só vai ter perdas na vida dela. Mas Deus do céu. Deus te abençoe. Muita paz. Muita luz. Um cheiro nos óleo. E até a próxima de novo dessa paraibana aqui, meu povo.